é o sonho da minha vida eu imploro amanhã dá pra fazer amanhã vou te falar eu acho que o sol daqui não queima queima mais do que o do rio eu acho que é mais do que o do rio eu consigo ficar muito improvisada no rio aqui fica deitada então duas horas aqui é uma linha só de sol é porque é seco queima a pele de verdade e 11 saí duas quando você fica ao mesmo tempo frente e trás não pega atrás depende porque agora como foi urgente foi só frente foi urgente mas porra vai ficar igual um vai ficar uma torrada de um lado só gente urgente com a tia ela está bronzeada aí agora mas quando eu tenho quando por exemplo agora o verão tá vindo agora não consegue falar ela mistura inglês com português gente ela é muito gringa tá desculpa é agora que o verão tá vindo o summer de agora que o summer tá chegando eu divido direitinho um dia frente um dia costas gente a gente tava aqui pedindo um açaí tá vindo açaí mas eu não come a sair né ela usa o açaí como desculpa comer nutella eu não vou nem ela pega uma coisa ela pega uma colher de nutella aí enfia no açaí aí só para molhar no dela eu sabe o que a gabriela me ensinou o que café a e pega no tela e bota na borda na borda então mas eu geralmente boto muito Nutella na borda que que isso que tá apitando é uma campainha é um negócio novo muito moderno a gente a gente instalou isso aqui agora galera lá que me conhece eu quero lá eu quero conhecer a galera aulas e cursos isso aulas e cursos fácil gerente chá se não confia em nenhum banco é da angola eles são angolanos mentira não são tão com medo de falar merda que eles são não é e o português é incrível eles são galandos né é então tá tá com a estalmeia caralho que pica muito bom eu adoro essa música eu amo essa música muito acho que você acho que é a gente acha que eu acho que se um um cara assim ó às vezes ele não é muito bonito mas ele é gente boa ele fica mais bonito ele é engraçado 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 é importante ser engraçado rapaziada tem que ser engraçado sem saber que ela aparece com a que fala que aparece aqui nos estados unidos a gente fala berlin klein de autobank sofia vergara rapaziada aqui nos estados unidos a galera fala que ela é a sofia vergara mais jovem é o cachorro cagou no nome dele e não me respondeu sim é real é real é real tipo assim eu vou postar no youtube também vai dar pra ver que a gente ficou tipo 12 horas esperando o cara foi alasca não no brasil aí cagou no cara cagou na conta fake eu falei cara é possível é possível a gente perdeu muito tempo assim é uma conta que o cara não segue segue oito pessoas nunca postou nada e não tem seguidor mas eu era foda-se né ganhou a uma mensagem para ele não respondeu eu fui no de baixo caraca não respondeu até hoje não é rapaziada mister bicho mandou para mim a duda também a duda a gabi também ganhou ó valeu mister bicho ele nem deve saber que mandaram para mim né mas a galera dele é bom é aí ele mandou aqui ó cartinha e os novos sabores o meu ainda olha o rui ter fazendo publi ó é de graça né porque nós nós copia o mano a gente copia o mano então em troca no mínimo mostrar os novos sabores do mister biste temos milk crunch é o segundo melhor milk chocolate normal almo de né ao melhor 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 milk crunch muito muito bom também milk crunch e tem peanut butter almo de e peanut butter não gostei de tudo mesmo tamo junto mister biste desculpa copiar algumas coisas sua tá ligado mas é isso cara maior elogio é cópia todo mundo me copia no brasil obrigado por não que você me fez minha púbio obrigado pelo chocolate é a galera que o diga no brasil é que pariu ó mas banheira eu achei muito banheira é de qualidade pá eu 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 eu